Uma dor muito profunda e muito sem palavras. A CIDADE NO BRASIL O estado de Herbert Viana é grave num hospital do Rio. A mulher dele, Lucy, morreu na hora. A CIDADE NO BRASIL A perda do amor eterno da minha vida, com quem eu cruzei N barreiras, enfim, eu continuo completamente apaixonado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhos fechados pra te encontrar Não estou ao seu lado, mas posso sonhar E aonde quer que eu vá, levo você no olhar cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL